Essa é a região mais perigosa. Uma operação conjunta. O helicóptero do CRAER, o grupamento aéreo da Bahia. Toda essa movimentação das tropas terrestres será guarnecida e observada pelos prepostos do CRAER. O batalhão de elite das ondas especiais, a RON-10. Vamos pegar a esquerda. Vem. E os PMs do batalhão de reforço operacional. Para aí, para aí, para aí. A polícia militar está determinada a tirar os municípios baianos do ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. Entre elas, a capital salvadora. A operação chamada vetor aéreo vai agir em áreas extremamente violentas. Na estratégia, antes de fechar o cerco, os policiais de todos os batalhões recebem as últimas instruções para a incursão na favela. Podem entrar pela última rua à direita, antes do completo viário, vindo pela rua do campo. Vai até o final da rua, vai ter a entrada à direita e já vai estar saturado. O comboio policial está pronto para agir. O primeiro alvo é o bairro São Cristóvão, onde está a favela Planeta dos Macacos. Essa é a região mais perigosa, dadas as estatísticas de crimes de violência letais e tensionais contra a vida, pela própria atuação das facções que brigam pelo domínio territorial. Para diminuir a violência em Salvador, a polícia precisa acabar com cenas como essa. Bandidos armados se enfrentam no meio da rua. Nas vielas, os policiais seguem a pé, assegurando as viaturas. Apesar da tensão, as crianças fazem a festa com a chegada da polícia. E são correspondidas. Em outro ponto, os agentes dominam o acesso ao Planeta dos Macacos. E também revistam todos que encontram pela frente. Para aí, para aí, para aí. Essa é uma área sensível, perto do aeroporto. A criminalidade pode afetar uma das maiores fontes de renda de Salvador, o turismo. A guarnição de motos está a postos. É possível ouvir o helicóptero da PM. Que multiplica o poder de observação e de fogo. Mostra na mão. Mostra ali. Os policiais da Rondesp fazem a varredura. Vamos descer. Eles descem a escadaria da viela. Um saco chama a atenção. Mas logo é descartar. Dos muitos becos, pode surgir uma emboscada. Cuidado redobrar. Todos que encontram pelo caminho são revistados. Os policiais da Rondesp encontram com as guarnições do batalhão de reforço. E todos seguem para a próxima missão. O destino agora é Cosme de Farias, considerada uma das regiões mais violentas de Salvador. O risco da operação nesse bairro é alto. Se houver qualquer situação que haja feridos e quiserem achar necessário fazer extração de helicóptero, o helicóptero pode pousar numa rua, no terreno. E para um socorro, uma ação mais eficaz nesse sentido, a aeronave pode transportar diretamente para o hospital. O grande efetivo com viaturas e motos saem ao mesmo tempo que o helicóptero decola. Do alto, as luzes da capital baiana deixam o município com uma imagem de encher os olhos. Mas a concentração total é na missão dos agentes. O Graer chega ao ponto de encontro. Lá, os policiais do batalhão de reforço avaliam os riscos. Se o cara fechar aí, você não sai mais. Como é que vai sair uma boa grande? A equipe da Rondesp entra em Cosme de Farias por outro lado. E os agentes a pé ganham terreno, quarteirão a quarteirão. A ideia é empurrar os criminosos para os policiais do batalhão. O bairro é bem escuro. E eles avançam por lugares inimagináveis, como esta viela, onde só passa um por vez. Se algo der errado, não há saída. As abordagens continuam. Rondesp e o batalhão de reforço se encontram, sob os olhares atentos do Graer. E o comandante dá o recado. Amanhã e todos os dias estaremos de novo nessas operações. A Operação Vetor vai continuar. Tolerância zero para o crime em Salvador. Os senhores são bons guerreiros. Não tem medo do enfrentamento do bandido armado. Sendo que for, o Rondesp entra, o BPRO está junto, o Graer é por cima. Então, vamos lá.